Agora no Campo Aberto, Boletim Eu Como Podcast. Bom dia amigos do Campo Aberto, eu sou o Nicolas Vital e esse é o Boletim Eu Como Podcast. Sempre falando de alimentação com ciência. E hoje eu vou falar sobre um assunto relevante e de extrema importância para o avanço do agronegócio brasileiro, a educação rural. Não é novidade para ninguém que nas últimas décadas o setor se transformou e hoje é altamente tecnificado, o que levou o Brasil à posição de celeiro do mundo. Boa parte dessas conquistas se deram por meio da inovação. E inovação só é possível através da educação. O fato é que alguns produtores menores têm ficado para trás, justamente por não acompanharem essa evolução. Mas para minimizar esse problema, existe o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, que leva conhecimento a milhões de produtores em todo o Brasil. Para quem não conhece, o SENAR faz parte do Sistema S e é o braço de educação da Confederação Nacional da Agricultura. Todos os anos, o SENAR atende mais de 3 milhões de produtores rurais em todo o Brasil. São mais de 5 mil técnicos de campo que orientam os produtores desde temas mais básicos, como as melhores práticas de manejo, até cursos mais avançados, como gestão e até operação de drones. Com a pandemia, é claro, o atendimento foi prejudicado. Por outro lado, isso abriu uma possibilidade para aumentar a oferta de cursos à distância, que vem crescendo de forma significativa e deve melhorar o nível dos trabalhadores e também do setor como um todo. O Brasil já avançou bastante nas últimas décadas, mas ainda temos muito a melhorar. O agronegócio brasileiro, apesar do sucesso recente, ainda é pouco tecnificado na média. E o desafio de aumentar ainda mais a produção, conservando os nossos recursos naturais, só será alcançado com educação no campo. Se você quiser saber mais sobre o tema, acesse os nossos canais no Spotify ou no YouTube. Lá, tem uma entrevista exclusiva com a zootecnista Janete Lacerda de Almeida, diretora de Educação Profissional e Promoção Social do Senar, onde ela fala sobre os programas disponíveis aos produtores e como a educação pode ajudar a desenvolver, ainda mais, o nosso agronegócio. Vale a pena ouvir. Por hoje é isso, e até a semana que vem.